Música Primeiro-ministro, Simo, visita o se militar Nova Zelândia, nebe o que envolve a missão Interfet. Primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, a sorumalho militar o se Nova Zelândia, nebe o que envolve a missão Força Internacional Timor-Leste, que a Interfet pode coalia com o novo serviço Interfet, nebe durante ne contribuiu a nova nação Timor-Leste. Xanana Hateten militar hiraknemos a se ralo documentário com a vacina nha história durante a la missão nha Timor-Leste. O ensino militares Nova Zelândia, nebe mai balum e a 99, com o Nomet, e depois quando sai a ter Interfet, o ensino-mei, o ensino-mei semana idona, o ensino-mei, o ensino-mei, o ensino-mei, 아이� Kairal headlı documentário ida, ku'nabaa saída maka Interfet само durante timpu nebe, если conversene di Deus. Como devem ser? A minha colheia quando vai, dia de setembro, o dia de setembro, nós estamos com a nossa cidade, nós estamos com a nossa cidade, nós estamos com a nossa cidade, nós estamos com a cidade militar, nós estamos com a cidade, é sempre o dia que devem ir para o mundo, o dia de encanto, ou seja, a nossa participação, ou seja, a nossa intervenção, então é tão calma, hoje o dia que está trabalhando no processo e o estado não ali nação. Também, eu faz prazer em barro aqui no mundo, a bis経운 força. Nós nos interregulamos, em relação aos filhos, não é isso que ficou com a força. Eu faz prazer em barro aqui no mundo, porque a cidade tem um... 3 heltulostas, o processo de serem muito que resolva o problema que a proposta de sair da Ucumã, o Estado de Direito Democrático. O vice-comandante Interfet tinha reunido a Tuzia Cianulo Recensia, orgulho de ter uma visita ao Timor-Leste, onde já foi feito durante a missão do Timor-Leste. O documentário da Tuzia Cianulo Recensia interfet no dar força a serviço multinacional e organiza no líder a Rússia e Austrália a resolução das Nações Unidas que resolve a crise humanitária no segurança que acontece no Timor-Leste e a Tuzia Cianulo Recensia, a Tuzia Cianulo Recensia, a Tuzia Cianulo Recensia. Emerenciana Martins, Dilma Suzeti, Gémen.